É de mancinho que ela vai saindo Veja só o rebolando a alimentação Contra o respeito, parece uma gira Essa bala unida, eu peço a visão E o coração é azul Trabalho para ser rececado Tanta brincada, com chapéu Tem tirado, ela morreu E de malandro, tá com doce afateado É de mancinho que ela vai sair Veja só o rebolando a alimentação Contra o respeito, parece uma gira Essa bala unida, eu peço a visão E o coração é azul Trabalho para ser rececado Tanta brincada, com chapéu Tem tirado, ela morreu E de malandro, tá com doce afateado Tanta brincada, com chapéu Bota aqui, vou pra lá, vou cantando com você, pra mim não vai passar O couro vai comer, o couro é que ele vai ficar Só tem emoção, essa é a palma, acho forte, canção Bota aqui, vou pra lá, vou cantando com você, pra mim não vai passar O couro vai comer, o couro é que ele vai ficar Só tem emoção, essa é a palma, acho forte, canção O barco é que ele vai ficar Que ele vai ficar Na beira da praia, ao fundo de melão, o couro vai ficar O bapinha, o banheiro, o bapão, o bapão, o bapão, o bapão, o bapão, o bapão Sempre eu, que vou no vídeo, quem agiu A gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer Vão lá, vou cantando com você, pra mim não vai usar O barco é que ele vai ficar Música 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 Música